Música de Abertura só Rambo, um anti-cast? É, tá com anti-cast Ai que delícia Início da rodada Vou tirar essa arma nessa conta também mano Vai matar Eu peguei essa arma, saí correndo com ela Eu levei os cara aqui, não tem nem graça Imagina se o Dead pega essa arma É mano O Fuzzy que tá ligado que o Fuzzy pegou ela né tio O Fuzzy comprou essa arma Opa Aí Uma granadinha na cabeça Mil, mil, tá miado, tá miado Pode roxar o capote Desarma aí Thay Desarma aí Eu tô ligado essa sua aí Quase Uh Vai que eles pulam assim Descemos a rodada Bomba desarmada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Descendo os locais de novo hein Eu vou matar os locais de novo hein Vai Vai Pega 2 É 2 Tá nois um Tá nois um Tá nois um Tá nois um Eu vou puxar, não tô não, eu vou puxar a minha usas agora se não tô atributado um pouquinho Ah lá É legal, legal Eu gosto quando os cara faz tempo aqui Eu acho que É Tem cara aqui mano Tá nois um Tá nois um Tá nois um Tá nois um Início da rodada É Eu morri só pra ter graça Eu vou botar um miniatórias aqui ó Eu morri porque Sinal né Não tem graça Tá nois um Tá nois um Dois É um noobzão que tá 5 barra 1, seu viadinho Vou falar igual ao Gustavo A obrigação de médicos não é dar, é dar suporte Take away Take away Ai meu deus Tem que estourar ela Mano, vou sair e levar sua bunda agora Porra, vai lá, pode Mentira Boa Minha defesa eu só morri porque eu ia pagar esse Ah, 2x Vai, tem 2x Tem 2x Vai, 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 vai Cara, coxinha lixo mano Vai, tá Desce aí, remete Como é que falta aí, os 2x Ai meu deus, senta o dedo aqui Fingi que ia acabar o ar Ah, ah O Italian O Italian Só pega as ovelhas desgarradas lá Descendo os locais Coitado mano O cara tava nas minhas costas ali doido Virei na mão Não, na moralzinha mesmo Eu vou apelar agora Eu tô negativa Não gostei Vai, vai Tem 3 partidas A pena A pena A pena O Italian Olha, ligou Olha o Marco É um, é um Tem que ler Tem que ler em baixo aí, Arthur Eu tô com a chuva Ixi Ixi Malzinho, Arthur Tem um medicina aí, véi Corta, Arthur Ah Ah Não, não 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 Eu atirei no cara e corri Deu furo Que caralho Faz graça não, mano Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Pô, vocês não começam a jogar assim Nós vamos perder essa bagaça, hein Não Não, pô Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Faz a linha pra lá, os seus Início da rodada Bomba adquirida É, deixa eu tirar o silenciador aqui pra eu passar nem Pra só eu tá positivo, o negócio tá tenso mesmo, hein Vê Granada Que bagulho tá péssimo Deixa os caras que vão lá Ligir pra eles Granada 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 Ah, o cara tá me chamando lá pra eu recrutar ele, mano Vem Só acaba esse round aqui que eu vou lá Tá em cima e embaixo Descei Dois embaixo Boa, show ele lá Vou lá, galera Equipe inimiga eliminada Não, não Ah, não, é o Hayek, mano Toma, mano Toma, mano Toma, mano Início da rodada Bomba adquirida Eles tão com dois usos, hein, mano Vamos mirar morrer da 10 ali 10 são uns usos Tem play aí, galera Bomba derrubada Play, mano Toma, você vai dar Toma Ai, eu dei Chupa Ressa, ressa, ressa Ressa, ressa Bomba adquirida Calma, pera Caramba, cara O cara não acaba as play, os trendes, não É, mano É, mano Enfine aqui Bora dois agora pra... Ô, então, pode um médico Bora subir um comigo aqui Eu vou dar pé e eu... Início da rodada Ah, eu vou levar esse mestre tudo bem agora Pode ir rápido, cara Fica dando vida aqui, tio Porque se ruxar meio nós queremos Vai logo morrer Picasso usa-se Opa, desguei Morreu É Tudo aqui na nossa base Tem play, tem play Tem play, tem play Tem play Tem play Tem play Sobrou só um range Você vai ficar bem Vamos dar um tempo Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Bora um agora, hein No quarto médio que me deu Eita Início da rodada Bomba adquirida Uau Pô, chitou Lançando granada Tô vindo na base deles aqui Pura maldade Eles vão vim costas Bomba plantada Artorias contra os médicos Ué, Artorias Só mais você, mano Leva tudo de hoje Ó 2x0 pra atras Mas por que que ela Cleve? Não vai ser eu não Eu vou pegando Eu matei ele, viado Eu pude só a Cleve Eu matei ele Então, boa ideia Trabalhei E capote, gente Para de ir, mano Deixa os cara vindo Ruxou aí, capote, engenheiro Pés, capote O mestre corressando aqui atrás, ó Vem capote Não, tá tudo aqui Vem não, vem não, vem não Puxa Deixa dentro Deixa dentro Só segundos, 10 segundos Festei isso aí, cara Eita Toma aí, meu fono Filmo, tchoninha Fala que você filmou, viado Pagou, viado Fala que você filmou, tchoninha Fala que você filmou, tchoninha Filmou, não filmou, dojo Filmou, tchoninha Fala aí, viado Filmo Filmo Ah, vai tomar no cu, viado Noob Noob Tava não, viado Matou e comatei geral Proponha a torce, noob Filmo Ok, eu tô positivo Vai se lascar Ô, fi Esse highlight que foi Mito, fi Tchau 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 Tchau